Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui hoje pra abrir cartinha de Pokémon da Shopee. Eu peguei 3 coleções, então já vai deixando o teu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e mano, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ aparecendo aí ou tá na descrição pra vocês verem. Quem quiser comprar essas cartas aqui, eu paguei baratinho, o link eu comprei na Shopee, né, obviamente, vai tá na descrição aí pra vocês aproveitarem. Então, é nóis. Vou mostrar aqui pra vocês, eu comprei 3 coleções. Destinos Brilhantes, Shining Fates, é em inglês porque não é do Brasil. Eu comprei celebrações, não, evoluções, peraí, veio uma carta de brinde aqui ó, veio uma carta de brinde, um Latios ó, Latias de brinde, com a cartinha. Mas enfim, eu comprei Evolutions, né, evoluções e outro que é voltagem vívida, alta voltagem, não lembro como é que é, Vivid Voltage. Cada um vem, vou jogar fora os pacotinhos aqui, ah, ou melhor, vou guardar os pacotinhos porque eu vou precisar. Cada um vem 4. Deixa eu ver se vem 4 mesmo. Cada um vem 4, eu acho, ó. 4 pacotinhos de voltagem vívida, beleza. Um Pikachu, vou deixar o Pikachu de Ventamex aqui na frente, ó mano. Top demais, hein, gente, ó. Lacradinho, tá. Veio 4 também, se eu não me engano, de evoluções. Uma de cada, olha, mano, evoluções. Pikachu, mano, esse aqui é fuego, olha isso, mano. Você tá maluco, hein. Vou deixar aqui na frente. Veio 4 de evoluções e 4 de destinos brilhantes, Shining Fates. Mano, esse Charizard, peraí. Veio uma de cada, ó mano. E 4 de Shining Fates, beleza. Ó, mano, esse aqui é bolado, ó. Lembrando, o link pra compra vai tá na descrição. Vamos começar por... Eu quero abrir por último. Voltagem vívida. Galera, vamos fazer igual a gente faz com os boosters originais, tá. A gente pega aqui, ó, pacotinho, bonitamente. E... Já começa, caraca, mano. Alakazam V. Mano do céu, já tiramos um Alakazam V, gente. Que coisa linda. Pô, lindo demais, né. Ó, cartinha. Cara, primeira deu sorte, mano. Primeira deu sorte. Vamos ver as outras aqui, ó. Um Swobat. Um Zebrisca. Um Zebrisca Vaporeon. Caraca, mano. Esse Charizard aqui é top. Um Charizard. Um Yam Mega. Um Fortress. E um Flareon. Daí repete, ó. Pinturing. E beleza. Galera, então eu gostei, mano. Pelo amor de Deus. Ganhamos um Charizard. Cara, olha esse Charizard. Você tá maluco, mano. Mas o meu Alakazam, então. Primeiro Booster, mano. Só pra constar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um Booster vem nove cartas, tá? Só pra avisar. Ah, quantas cartas vem um Booster? Um Booster nove cartas. Vamos mais um aqui, ó. Peraí. Vamos tacar uma nessa hora. Vamos lá. Primeira carta. Ó, primeira cartinha. Um Quargsary. Beleza. Segunda carta. Opa, peraí. Segunda carta. Um Gurgelt. Terceira carta. Olha, essa aqui é bonita. Um Banette. Olha que bonito esse Banette. Próxima carta veio de novo. Um repetido. Um Pinchurim. Quinta carta. Um Flareon. Repetida aqui. A gente acabou de abrir. Sexta carta. Um Forstress. Veio também um Yannega. De novo. Mano, do céu. Outro Charizard. E um Jouten. Mano, Jouten é um Poil. Lindo demais. Mas veio bastante repetida, né? Nosso segundo Booster, mano. Gostei que veio outro Charizard e um Jouten. Então, curti, mano. Curti. Depois a gente vai analisar os nossos ganhos aí, mano. Mas, ó. Já digo pra vocês que o Jouten e o Charizard já me ganharam. Cadê, ó. Vou deixar aqui junto já, ó. Deixar aqui junto. Essa coleção. Enfim, vamos abrir mais uma aqui. Voltagem Vívida. Peraí. Caraca, mano. Dois anos pra eu conseguir. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Ixi, mano. Tapo... Mano, sem querer, mano. Sem querer. Tapo Coco VMAX. Pelo amor de Deus. Que carta linda. Bagaraio, mano. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Tapo Coco VMAX. Bonita demais, velho. Ó, brilhosa. Peraí. Tá focando na minha cara, mas vou ficar na carta. Brilhosa, ó. Caraca, gente. Mano, linda demais. Temos, então, dois VMAX, né, mano. Um V e um VMAX. Mas vamos abrir aqui essa carta, ó. Um Chromorant. Um Yama. Um Executor. Um Lugia, mano. Linda. Olha que linda carta. Um Persecker. Um Mudstail. Opa, Lucario top, hein. Ô, Lucario bonito, hein. E um Swobot. Beleza, mano. Gostei. VMAXzinho. Vamos abrir nosso último, então, da Voltagem Vívida. Mas não esquece, deixa teu like e me segue no Instagram pra não perder nada. Lembrando, todas as coleções que eu tô abrindo aqui e muito mais, principalmente as novas que estão vindo, link tá na descrição. Lembrando, eu comprei na Shopping, tá, gente. Então, elas não são originais. Só pra constar, né. Só pra constar. Senão, depois a galera fica falando... Ah, rapaz. Ah, vamos aqui, ó. Primeira. E eu abri de ponta cabeça. A primeira é um Zebrisca. A segunda é um Swobet. A terceira é um Lucario que a gente acabou de abrir. A quarta é um Moosedale. A quinta é um Persecker. Vamos lá. Outro Lugia. A gente acabou de pegar um Lugia. Na verdade, veio todas repetidas. Um Executor. Mano, um Yama. E veio um Foil Weylord. Weylord Foil. Bonita, bonita. Não superou minhas expectativas. Porque praticamente veio todas repetidas. Só algumas que não vieram repetidas. Mas igual, veio muita repetida. Mas vamos lá, mano. Vamos lá. Não vamos desanimar. Então, essa primeira eu comprei quatro cartas. Quatro Boosters, né? De Voltagem Vívida. Veio, cada um, veio nove cartas. E a gente conseguiu, então, duas Foils e uma VMAX e uma V. Ó, essa foi as nossas conquistas nesses quatro Boosters. Vou abrir. Evoluções. Mesma coisa, tem quatro Boosters, tá? Só pra avisar. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro. Haishu. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tem que vir coisa boa aqui, mano. Tem que vir. Ixi, mano. Mano, já veio. Caraca, mano. De cara. De cara. Sem querer querendo. Mano, olha essa carta. Primal Kyogre. Que linda, mano. Caraca, é um dourado com a azul. Ó, que diferente. Que diferente essa carta, mano. Meu Deus, é uma mega. Um Primal Ogre. Que ex, mano. Bonita. Gostei. Bom, vamos ver o resto que vem, né? Um Hitmonchan. Um Kakuma. Uma Pokémon Trainer. Um Duodoo. Um Drowze. Bonita. Um Dugtrill. Um Charmeleon. Um Charmeleon. E um Electrode. Bonitas, mano. Cara, essa coleção aqui que eu não cheguei a pegar. A original da Copag. Mano, muito bonita essa aqui. Gostei, mano. Gostei desse Kyogre aqui, ó. Mano, lindo demais. Vamos pro nosso segundo Booster, então. Aqui, ó. Vocês conhecem? Qual é esse Pokémon? Comenta aí, mano. Qual é esse Pokémon? Quem acertar ganha um a meia, hein? Não esquece de deixar o likezão e fazer um comentário legal, hein? Vamos abrir aqui, ó. Pera aí. Ah, eu vou mostrar pra vocês. Não, não. Eu vou... Ah, meu Deus do céu. Eu já vi a última carta, mano. Então, vou começar aqui, ó. Vou deixar aqui pra baixo. Não vou fazer mistério. Mas vamos lá. Um Metapod. Uma Trainer. Um Magnamite. Uma outra Trainer. Muito legal. Um Magikarp. Amei essa arte antiga, mano. Um Matchop. Uma Starry U. Um Koofing. Mano, lindo demais. E beleza. Essas são as cartas. E essa daqui, mano. Eu não vi ainda. Caraca, mano. Um Me Too, mano. Caraca. Um Mega. Me Too X. Olha isso. Linda demais, mano. Pelo amor de Deus. Que coleção é essa? Mega. É uma carta Mega. Me Too EX. Mano, uma EX. Vamos abrir outro Boosterzinho. Pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se tá certa a minha... A minha lógica. Peraí. Mano, agora não vem nenhuma virada. Ai, meu Deus. Ah, peraí. Caraca, mano. Eu tô me surpreendendo. Mas, enfim. Eu vou mostrar a última carta. Eu vou deixar virada. E já vamos lá, ó. Tá aí. Uma Pokémon Trainer. Devolution Spray. Cara, que carta bonita. Clay Fairy. Um Nidoran. Lindo demais. Uma Trainer com Brock. Brock Grit. Meu Deus. Veio duas. Veio duas EX, mano. Com um Pidioto EX, moleque. Caraca, que bonita. Essa não é brilhosa. Mas é uma EX, mano. Você tá maluco, velho. Veio duas EX. Buguei. Uma carta Trainer. Um Flying Pikachu. E, meu Deus do céu, mano. Um Charizard. Mano, que carta linda essa aqui, mano. Não é brilhosa. Mas, caraca, velho. Vou deixar aqui como minhas favoritas. E veio a EX brilhosa. Charizard EX, mano. Linda também essa arte. Ó, vai focar aqui. Olha essa arte, mano. Brilhosa, ó. Mano, linda demais. Cara, já vou separar aqui. Essas aqui já são minhas favoritas, hein. Pelo amor de Deus. Temos mais um pacotinho pra abrir. Não esquece de deixar teu likezão. Já tô gostando disso aqui, mano. Olha. Tá entre as minhas favoritas, hein. Pelo amor de Deus. Só tem carta top. Vou até guardar aqui, ó. As minhas favoritas já. Mano do céu. Já peguei aqui. Tem mais um pacotinho. E a gente vai abrir o Charizard EX. Vamos aqui, ó. Essa última a gente deixa pra baixo. E aqui vai a primeira. Que eu abri de ponta cabeça. Uma carta treinador. Energy Retrieval. Um Airfetch. Caterpie. Um Full Hell. Um Ghastly. Um Grow Light. Um Hunter. Legal esse Hunter aqui, hein. Pera aí, foca. Legal esse Hunter. Um Jiglit. Uma Pokémon Trainer. E a carta que tá virada pra baixo é uma. Mano do céu. Cara, que bonita. Pera aí. Foca. Tá difícil de focar, hein. Mano. É um Mawile EX. Olha isso. Olha isso. Caraca, moleque. Então, acabou o C, mano. Acabou o C. A gente pegou. Lembrando que cada pacotinho vem nove cartas. Então, só aquelas quatro deram isso aqui. As minhas favoritas, já vou mostrar aqui pra vocês. Foram essas aqui, mano. Obviamente, o Mawile EX. Charizard EX. O Mega Charizard. O Pidgeotto. O Michu. O Kyogre. Mano, esse Charizard aqui. Boladevski. Pikachu Flying. E o Chameleon. Minhas favoritas desta coleção. E a gente vai pra última, mano. Esse vídeo tá gigantesco. Mas, a gente tem mais quatro pra abrir de Destinos Brilhantes. Então, vamos lá. Não esquece. Deixa o like. Me segue no Instagram. Comenta o que que tu tá achando aqui, mano. Vamos abrir aqui, ó. É que tá difícil de abrir, tá, gente? Por isso que eu não tô fazendo aquela pirula e tal. Ó, essa última aqui, ó. Eu boto aqui pra baixo. E a gente vai mostrando as próximas pra vocês. Ó, um Center Scroll. Um Pilabum. O Kufantz. Ó, essa é bonita. Hashiran. Um Nikit. Um Dedui. Ou melhor, Descidui, né. Torsia. E um Drinnau. Cara, bonitas. Bonitas. Mas nada superou ainda, mano. Vamos ver essa última aqui, ó. Que eu vou desvirar. Só pra vocês verem. Eu tô largando ela assim, ó. Acima do meu telefone pra não ver, ó. Olha isso. Ah, mano. Uma Foil. Um Dartrix. Bonita, mano. Bonita, mas não é uma poderosa, né. Vamos abrir aqui, ó. Tá tudo lacradinho, tá, gente, ó. Como eu falei pra vocês, tá um pouquinho difícil de abrir. Cuidado pra não amassar as cartinhas, né, mano. É original, mas a gente cuida, né. A última, a mesma coisa, ó. A última, eu não vou ver. Vai pra baixo. Vocês vão ver essas aqui, ó. Um Shinx. Desidui. Um Snow. Um Eldegoss. Um Spinarak. Um Luxio. Um Wheezing. Um Yama. E um Shinx, mano. E a nossa última cartita. A gente vai ver. É uma... Ah, uma Indidi. Indidi Foil. Bonitinha, mano. Mas a gente quer uma carta especial, né, mano. Vou abrir mais uma aqui. Não esquece. Vai deixando o likezão. Comenta aí qual tua carta favorita, mano. Já comenta aí. Vamos abrir aqui, ó. Shining. A mesma coisa. Ah, mano. Já vi. Mas aqui, ó. A mesma coisa pra baixo. E vamos lá. Pera aí. Caraca, mano. Essa aqui... É uma Shiny. Galera, é uma Shiny essa aqui? É uma Shiny? Comenta aí. Um Bill Bug. Um Suicune. Um Tielvo. Um Crown Morant. Um Morpickle. Um Tricky. Um Yeletal. Bonita, mano. Bonita. Mas parece Shiny essas aqui, mano. É impressão minha, talvez. O Suicune tá na mesma cor. Mas o... O Tuel, mano. É Shiny, sim. Cara, são cartas Shiny essas aqui, hein. Tem uma estrelinha. Gostei. E a última é uma. Sempre bota a cabeça pra baixo. Indidi. A gente já pegado outra versão dele, ó. Mano. Tá fraquinho. Tá fraquinho essa aqui. E a gente só tem mais uma pra abrir. Tem que vir uma X. Uma Master. Uma Plus. Vamos lá. Isso aqui pra baixo. E a gente começa com uma Shiny. Uma Shiny do Drizzle. Um Tropius. Um Luxray. Um Rotom. Um Dartrix. Um Morpicle Shiny. Um Manap. Um Flap Shiny. Isso aí, mano. E o último é... Um Drainow Foil. Vai pegar? Pera aí. Às vezes pega, às vezes não pega, ó. Drainow Foil. Ou seja, mano. Dessa aqui. Dos Destinos Brilhantes. Eu acho que por ser mais difícil. Veio uma Shiny. Uma normal, mano. Vocês podem ver que é Shiny, ó. O Indidi, ó. A diferença. Ó, a diferença é que é Shiny. Vem essas estrelinhas. Mas enfim. Veio só Foil, mano. Veio só Foil. Mas a gente vai mostrar. Essa foi a pior coleção, mano. Na moral, esse Destinos Brilhantes aí foi a mais fraca de todas. Vocês viram que as evoluções veio essas aqui que eu amei, que eu mostrei pra vocês. Top Bagarai. E a outra também que foi muito boa. Que foi a Voltagem Vívida que veio algumas. Olha lá. Kazan V. Veio Joution Foil e Wailord Foil. Beleza? Então comenta qual foi a favorita de vocês aí. Lembrando, o link pra compra na Shopee tá na descrição. Lembrando esse produto. O que eu comprei na original. Eu trouxe mais pra se divertir e pra mostrar pra vocês, tá gente? Até porque é uma opção barata aí pra vocês estarem se divertindo, beleza? Então não esquece. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui.